Estamos em outra piscina subterrânea que fica debaixo do complexo aquático. Ontem nós estávamos naquela ali que é totalmente fechada e aquecida, mas é muito mais rasinha. Deve ter talvez ali um metro mais ou menos, não passa muito disso. Ali do outro lado, depois eu mostro, a gente tem uma outra. Ela tem várias esteiras, tem tanto para bebezinho, talvez ali de 20 centímetros, aí vai tendo várias escadas até que ela fica mais funda com 1,20 metro. E essa daqui com 1,20 metro, tem uma cascata, uma cachoeirinha. Vamos lá ver. A parte do Arthur. Vai, 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 entra, 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 aê! Gostou, filhão? Gostei! A mamãe não gostou, não. Ah, gostei, papai! E aqui tem umas vidros também. Vou baixar um pouquinho para ver. Tem algum as vidro dessa para encostar? E aqui, calma, mais uma. Tem uma terceira aqui. Jatos extremamente fortes. Mas não são todos que estão ligadas. Dá tchau, filho! E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau!